Hoje celebramos o Dia do Planeta, um dia especial num momento tão particular em que tentamos vencer o Covid-19. No Turismo de Portugal, baseados na nossa estratégia Turismo 2027 e no propósito de receber bem e respeitar as diferenças, promovemos um turismo mais sustentável. Um turismo que quer crescer, mas que se preocupa como esse crescimento é feito, com as pessoas, mas também com o seu território. Estamos por isso preparados e mobilizados para este desafio. Agora, mais do que nunca, e com as lições que estes momentos nos estão a dar, devemos ser Planeteers. Pensarmos em nós, nos outros, mas principalmente na nossa casa comum. Tenho certeza que vamos vencer.